Música Maquininha, maquininha! Se você conhece esse bordão, você sabe de quem estou falando. Você é ciclista? Ou da área de esportes de rua? Então você conhece o locutor maquininha, Marco Cesario dos Santos. Vem pra cá! Música Olha aí! E há quanto tempo eu conheço este rapaz, Mojiano da Gema? Mojiano, nasci no Hospital Santana. É, minhoca da terra. Minhoca da terra. É isso aí. Marco Cesario. Olha, hoje ele é, posso dizer, nacionalmente conhecido como locutor maquininha. Mas antes de ser conhecido como locutor maquininha, eu conheço você como o Marquinho do Pampers Bike Club. E hoje nós vamos conversar, não é? Sobre alguns assuntos. Essa sua profissão de locutor, de animador de eventos, enfim. Mas vamos falar também da sua paixão por esportes, predominantemente veículos de propulsão humana. Olha, gostei desse termo. Brincadeiras à parte, é um termo que explica o que é a bicicleta. Olha, vamos começar do começo. Como é que começou essa sua paixão por bicicleta, Marquinho? Leandro, a bicicleta para mim, desde os meus 16, antes disso, né? Mas com 16 anos eu comecei a trabalhar numa universidade aqui na cidade. A Brascubas. Universidade de Brascubas. Brascubas. E era o meu meio de transporte. Utilizava a bicicleta como meio de transporte, 16, 17. Com 17 anos eu conheci o mountain bike. Era um esporte que chegava no país, tinha começado no país. E eu tinha uma bicicleta, uma Calloy Cruiser na época, que era o que mais se aproximava de uma mountain bike. Mas não tinha esse tipo de bicicleta ainda no país. Era raro, né? Era um pouco... Você tinha um pouquinho antes as Calloy Cross, que era para fazer manobra, né? Exatamente. A BMX, Calloy Cross. Nossa, assim... Extra Light. Extra Light. Você sabe disso, né? Exatamente. Isso em 85, 86... 83, 84... Nossa, quanto tempo. Verdade. Mas não era isso. Você começou a gostar da bicicleta quando ela já estava mais alta. É, quando eu comecei a utilizar mais ela, não assim como lazer. Ela passou a entregar para mim assim como meio de transporte. Então eu comecei a dividir a via pública e isso para trabalhar. Ia trabalhar, voltava. Depois comecei a estudar no Liceu Brascubas. Então comecei a utilizar a bicicleta como meio de transporte e pedalando, administrando muito bem esse maravilhoso sofrimento saudável, que hoje é até um bordão meu isso. E descobri o mountain bike. Descobri o mountain bike, assisti um programa que passava na Rede Cultura, um programa chamado Vitória. Aí eu vi lá, mountain bike, surge no país um esporte. Legal, gostei disso. Como eu disse, a bicicleta que mais se aproximava, que eu tinha de equipamento, que mais se aproximava do mountain bike era a Calloy Cruiser para todos no país. Tanto é que minha amiga Renata Falzoni organizou o primeiro Cruiser das Montanhas em Campos do Jordão. Foi o que mais se aproximou de uma prova de mountain bike. E aí eu gostei, vi aquilo, não tinha, adaptei a bicicleta que eu tinha à Cruiser, tirei o guidão, que era todo estiloso, coloquei um cano hidráulico, um cano de água para ficar reto. Tinha bicicleta infantil, Calloy Totica, e ela tinha uma coroa, era menor, então não tinha no Brasil nenhuma reduzida daquele tamanho. E muita gente adaptava, então tirava a coroa daquela bicicleta Totica, adaptava na Cruiser, mudava, não tinha mudança, você mudava com a mão, nossa, era isso aí, você mudava com a mão a marcha. Quem fazia essas adaptações? Tinha bicicletaria? Vamos lembrar do pessoal das antigas? Olha, tinha diversas bicicletarias aqui, tinha o Cato na Senador Dantas, tinha o Pedrão lá no Largo Primeiro de Setembro, tinha o Nakashima, a bicicletaria Nakashima. E você ia atormentar os caras lá? Ia atormentar. Ah, eu preciso fazer isso. Exatamente. E eles não acreditavam, eles não acreditavam, e eu furava, então tá bom, deixa que eu mesmo faço. E adaptava as coisas ao ponto de eu ser convidado para uma... Aí eu, aqui na cidade de Mogi, eu já com a bicicleta adaptada, saía para treinar, coloquei um capacete de skate, uma luva de skate, porque não tinha equipamento, saía para treinar, todo mundo na rua. O astronauta, vai para a lua, era motivo de gozação, assim, tremenda, né, era uma gozação, gozava mesmo. Você estava com as armas que você tinha na mão. Lógico, e eu tinha aquela bicicleta, eu tinha, na época, tinha uma revistaria aqui na cidade, tradicional, e tinha ali a bicicleta, a revista Mountain Bike Action. Então, eu já via os gringos, os americanos, já com aquilo, eu falei, vai chegar aqui, não é possível que não vai chegar esse esporte aqui, a mídia já estava divulgando. E, de fato, isso. Aí eu saía para treinar com mais gozação, porque eu treinava mesmo, porque eu falei, a hora que quando começar, quando despertar, eu já estou à frente. E foi o que aconteceu. Numa das minhas pedaladas aqui pela cidade, e eu ali perto da padaria Flor de Mogi, aí eu vi ali um, hoje, meu amigo, mais um paulistano, dono de uma marca de acessórios, com uma mountain bike. Eu falei, nossa, que legal, essa aqui é a mountain bike, primeira vez que eu vi a mountain bike. E aí, conversando com ele, eu todo, nossa, eu fiquei fissurado aquilo. Aí ele gostou de mim, a gente conversando, mostrei minha bicicleta, ele até deu risada, ele achou legal, engraçado. Toda adaptada. Toda adaptada, legal, poxa, esse final de semana vai ter em Campos do Jordão, Luiz Número. Porra, cara, você precisa estar lá, vamos lá, mano. É o Luiz Novo, Luiz Novo. Aí ele falou, meu, vai ter o campeonato brasileiro de mountain bike em Campos do Jordão, porra, é legal e tal. Só que isso era uma quarta-feira. E eu falei, poxa, a inscrição você faz na hora. Eu não sabia nem onde era Campos do Jordão. Aí eu peguei no sábado, fui para São Paulo, peguei o ônibus, fui para Campos do Jordão, cheguei lá, não sabia nada, não conhecia nada. A bicicleta no braço. Levando a bicicleta e no bagageiro do ônibus. Não sabia onde eu ia ficar, não sabia nada. Fui até o Horto Florestal, onde era o lugar da prova, já estava tudo desmontado. Tá bom, cheguei lá no local da prova. Chegando no local da prova, fiz a inscrição. Sozinho, não tinha ninguém. Falei, deixa eu dar uma volta para reconhecer o circuito da prova. E foi o que eu fiz. Fui reconhecer o circuito da prova e tinha mais duas pessoas. Até então eu não sabia nem que tipo de modalidade que era. Eu queria participar. E era uma modalidade cross-country. Hoje chama-se XCO. É uma abreviação. Mas é o cross-country. Que é o quê? Ela volta em circuito. Então era um percurso de 3.200 metros. Eram voltas no circuito. Cada categoria dava um número de voltas. Aí o que eu fiz, fui com eles dar a volta no percurso. Só que por três quilômetros até ali, a primeira vez. Na primeira volta a gente já se perdemos. Acabamos saindo fora. Olha que coisa. Acabamos saindo fora da pista. E continuamos. Só que aí, novo, né? Tinha 18 anos, 17 anos de idade. 18 anos de idade. Se perdeu. Se perdeu. E colocamos juntos. E aí começamos a andar. Não, mas deve ser por aqui. Tem placa e tudo. Tá bom. E olha a mentalidade, né? E continuamos. Em vez de voltar, não tinha esse pensamento. Hoje não. Hoje, com a amadora, qualquer coisa, você volta. Mas até então, foi a primeira vez que havia se perdido. E chegamos lá no local da prova. Quando conseguimos informação de que era o local da prova, o Horto Florestal, já tinha acabado a prova. Já não tinha mais nada. E eles tinham avisado no... É, olha só. E eles tinham avisado... E aí, a pessoa que levou esses dois ciclistas, eu não conheço, não sei quem são eles hoje, foi só aquele contato. Ele anunciava, porque eles falavam, ó tio, pai, não sei quem era, nós vamos reconhecer o percurso. E eles não voltavam. Então, aconteceu toda a prova, e eles ficavam anunciando no microfone que estão perdidos, dois atletas estão no percurso e tal, e ninguém sabia quem era. Putz, São Marquinhos, você começou bem já. Você vê que coisa. Aí, é, e depois disso, foi uma questão de honra. Daí foi uma coisa para eu me sacramentar no esporte. Eu vivei isso até hoje. Hoje eu respiro isso até hoje. E aí, o que acontece? Aí, chegando lá na prova, já tinha tudo desmontado. Eu falei, meu, eu tenho que levar alguma coisa dessa prova embora, porque não tinha nada. Se falar que eu estive aqui, ninguém vai acreditar. Aí, o que eu fiz? Fui lá, tirei um daqueles cartazes. Não dava nem fazer stories. Não, não tinha nada disso, né? Aí, eu fiz até um cartaz, um cartaz do Campeonato Brasileiro. Eu tenho hoje, do primeiro Campeonato Brasileiro, da primeira etapa, no outro florestal, que eu fui lá, tirei do marzinho, cheguei na universidade onde eu trabalhava, fui na marcenaria, pedi que fizesse lá moldura, o quadro, fiz moldura, fiz da primeira etapa e da etapa final, que aconteceu em São José dos Campos. Então, eu tenho essas molduras. E aí, eu falei, puxa, uma camiseta. Cheguei lá, tinha aquelas pessoas que estavam na montagem, desmontagem, e com a camisa, campeonato, brasileira, de mal também. Falei, meu, eu preciso dessa camiseta. Fui lá, comprei a camisa dele, e esse foi o meu início, tudo isso, para falar do meu início no mountain bike. E aí, foi o quê? Uma questão de honra, participar das outras etapas, em busca do degrau mais alto do pódio. Isso era o sonho. E vim alimentando tudo isso. Então, esse foi o meu início no mountain bike. Em Campos do Jordão. Em Campos do Jordão. Muito bem. Ó, vai rápido com ele, porque ele é o locutor maquinista. Nós vamos falar de muita coisa ainda aqui, mas esse é o final do primeiro bloco. Daqui a pouco, a gente volta com o Marcos Cesário. Já pensou em navegar com giga velocidade? Deixe suas ideias decolarem do papel. Crie, desenvolva, se jogue em infinitas possibilidades. Seja para trabalhar, estudar ou relaxar, temos o plano ideal para a sua necessidade. Conecte-se com um novo mundo a partir de um toque. Aproveite a oportunidade e prepare-se para ir mais longe. Vem ser giga. Já pensou morar do lado do Parque Centenário, com uma vista linda da Serra do Itapeti? E ainda por cima ter tranquilidade, espaço e segurança em um condomínio de alto padrão? É, para você que já tem um apartamento da Elbor e quer dar um upgrade, essa é a sua oportunidade. Com a promoção Troca de Chaves, você usa o seu imóvel Elbor como uma parte do pagamento para comprar seu novo apartamento Landscape by Elbor. O melhor e mais completo residencial de Moji. O Landscape by Elbor é o residencial de alto padrão que você e a sua família merecem. Com apartamentos de até quatro suítes, lareira na sala e varanda gourmet. É um lazer completo e único. São três piscinas, quadra de tênis, squash, spa, beauty care e muito mais. É a Troca de Chaves e a Elbor. Não perca essa oportunidade, hein? Acesse o site para mais informações. A Prismatec tem a solução de redução de custo para o seu condomínio. Com segurança, eficiência e economia. Portaria remota com completa automação condominal e empresarial. A partir de R$ 4.500,00. Solicite um orçamento Prismatec em uma empresa do Grupo Prisma. Mês do Amor Polipet. Na compra da ração Rio Size Diet. De 800 gramas até 7,5 kg para cães. Ganhe 10% de desconto. Mais um brinde. Peça por WhatsApp. 3904-5777. Prozão Pet e Polipet. Muito bem, de volta aqui no segundo bloco com o locutor Maquininha, Marcos Cesario, mogiano, que ainda não estamos nem na fase da história do locutor Maquininha. Vai chegar já já. Ele vai se transformar em locutor Maquininha, vai fazer uma performance aqui para a gente. Mas ainda no momento de Pampers Bike, Mogi das Cruzes, então, a partir dos anos 90, conheceu os primeiros eventos reunindo centenas, dezenas de pessoas andando juntas. Foi o Pampers Bike? Exatamente. Eu vi toda essa minha fase de competidor, eu gostava de competir, aquela fase do romantismo do mountain bike, saía para treinar e vivi muito bem isso. E aí eu comecei a... Eu falei, eu trabalhava na universidade, eu calculei minha rescisão, pedi para sair com aquele sonho de que eu vou para a Califórnia, vou correr o campeonato mundial de mountain bike, aquele sonho de juventude. Tinha os surfistas, os skatistas e os caras da mountain bike. Que estavam surgindo. E o mountain bike estava chegando. E aí, em 93, em 92, eu pedi para sair. Eles falaram, você está saindo porque você quer. O teu gerente de recursos humanos me explicou, falou, olha, hoje é uma vida, é um gráfico, é assim, você está... O que era verdade? Só que até então você tem aquela juventude toda. Ele falou, mas vai... Você arriscou ali? Arrisquei, arrisquei. Só que quando eu arrisquei, que eu saí, que eu calculei a rescisão, que eu peguei o dinheiro, seguro o desemprego, aquelas coisas, falei, o que eu fiz? O que eu fiz? Aí não tinha mais acordar cedo para trabalhar, não tinha mais aquelas coisas, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí um amigo meu, Petri Vanovitch, que ele me treinava até quando eu era competidor, quando eu era competidor, o Irã, que era um dos donos da universidade, me patrocinou, me deu uma bicicleta, coqueluche, coqueluche da época, e eu vivi bem nessa parte. O Petri Vanovitch falou, olha, você está perdido. Eu falei, não, estou perdido, não tem nem ânimo para treinar mais, porque você tinha... Era aquela rotina, né? Trabalho, estudo e treino. Então, quebrou um elo, né? Aquela parte do trabalho, eu falei, falou, olha, tem um livro que saiu agora, chama-se O Sucesso Não Corre Por Acaso. Era a primeira edição. Lair Ribeiro. Lair Ribeiro. Tanto que depois eu conheci ele pessoalmente, contei a história, ele foi muito bacana. Grande precursor da PNL. Exatamente, o primeiro livro dele eu li. E por acaso, eu fui ali no shopping, comprei lá na revistaria que tinha ali, eu abro aleatoriamente o livro para conhecer, já gostei da capa, aleatoriamente eu abro e está ali assim, faça o que você é forte e que o resto se fortalece. Falei, poxa, o que eu sou forte? Poxa, tinha tudo. Falei, vou montar um clube de bicicleta. Aí, para muita gente que você falava, ele não te animava, não. Sabe? Você vai viver disso, contei para os meus pais, não, não, não. Para todo mundo. Só que era uma coisa que estava em novo, aquele mesmo jeito que eu pedi a demissão na universidade para me arriscar na competição, que depois eu acabei vendo que não era tudo isso, eu falei, vou montar um clube de bicicleta. Aí, o que eu fiz? Tem que ter um nome. Fui atrás de pessoas que já tinham associação, você tem que ter um estatuto, uma série de coisas, só que eu não queria, uma coisa que eu queria eu fazer, eu divulgar. E aí, eu saí procurando o nome, eu vi lá, Fraldas Pampers, propaganda. Fraldas Pampers. Eu achei que o nome soava bem, né? Porra, mas que mistura. Que mistura, né? Mas eu falei, poxa, Pampers Bike Club. Que legal, bacana. Mas eles não sabiam o significado. Não, mas era o Pampers com um A, que é a fralda, né? A marca. Só que o nome, eu coloquei Pampers. Só que aí, para eu precisava de me respaldar e de ter um suporte, aqui eu fui falar com a Renata Falzone. Já tinha amizade com a Renata Falzone. Renata, que é uma das... É A. A. É A. É A militante. Conta para eles, quem não conhece a Renata Falzone. Coloca uma foto dela aí. É, a Renata Falzone, ela é, assim, a precursora do esporte, do mountain bike, é uma jornalista, jornalista, militante, é um amor de pessoa. Não, militante com M maiúsculo, né? Não é de mimimi, né? É militante, assim, porque ela realiza, né? Ela faz para valer, né? Ela faz acontecer. Bacana. Faz acontecer. Nós vamos falar já já de nada. Ah, legal. Então, com total propriedade. Aí eu fui para a Renata Falzone, que já era minha amiga, eu posso falar amiga, porque é sensacional. Aí o que acontece, eu fui na Night Bikers, ela tinha um clube de bike em São Paulo, e eu fiquei por aqui, me respaldando por aqui, só que ninguém me animava. Aí eu fui conversar com ela. Renata, estou querendo montar um clube de mountain bike em Mogi. Oh, legal, bacana, você já tem nome? E eu, todo com a minha pastinha, com a minha agenda, falei, olha, eu tenho. Qual é o nome? Primeira, a gente tem que ter um nome para o seu clube. Como que é? Falei Pumper. Só que aquele Pumper meio com medo de falar. E isso aí era o Pumper da Fralda, sem saber o significado, mas o Pumper, Pumper Bike Club, ela bateu na mesa, assim, com as duas mãos. Ela, meu, Pumper é ótimo. Porque Pumper, aí já era o Pumper, né? Prodeu-se, escreve-se Pumper. Pumper, porque Pumper é ótimo. Pumper, você enche, você está enchendo, está bombeando. E a gente, vamos encher esse Brasil de mountain bikers conscientes. Olha que ela falou isso. Eu falei, meu, é isso mesmo, é o Pumper. E aí eu saí com o Pumper, né? Que é o Pumper, hoje é uma marca, registrei, é uma marca minha registrada. É o Pumper. Nossa, pronto. Aí eu voltei, vim para a cidade. Comecei a organizar uns passeios, sempre com o número limitado. Tinha a lesar vídeo na época. Ele registrava e eternizou. É, registrou e eternizou. Nós estávamos lá registrando. Exatamente. Acreditou na minha ideia, né? Olha, a única coisa que eu não registrei, mas o Ronaldo já estava lá, foi a Santa Ceia. O do resto, depois da Santa Ceia, que o Ronaldo foi para o Conselho, nós registramos todos, eu e o Edmundo. Eu acredito, eu acredito. Mas o Pumper realmente foi um sucesso, eu me lembro bem, vou deixar aqui meu depoimento, era algo vibrante, que reunia, gente, para vocês terem uma ideia, saída do Mogi Shopping ali, ou da Praça dos Infartados, mil pessoas. Mil e setecentos pessoas. Mil e setecentas pessoas. Mil e setecentos pessoas. Mil e setecentos pessoas. Na época que não tinha tecnologia, que não tinha divulgação, que era esse romantismo pelo esporte. Diz uma coisa, e aí com esse sucesso do Pumper, você cada vez mais envolvido na questão da bicicleta, do passeio, do esporte, da atitude de estar em cima de um veículo propulsor humano. De propulsão humana. De propulsão humana. Em 1998 vocês saem de São Paulo, do Rio de Janeiro Começou em São Paulo, Rio de Janeiro e foram até Brasília Recebidos pelo FHC, Fernando Henrique Cardoso Resume, mas conta Tá, então o Pampers foi 5 anos de Pampers Eu me voltei 5 anos para o Pampers Foi 5 anos para a faculdade que eu deixei de fazer Mas para divulgar o esporte, na militância Junto com todo o respaldo da Renata Falzone 5 anos como militante do ciclismo 5 anos, então eu coloquei a faculdade que eu deixei de fazer E aí o que acontece, eu desanimado na cidade, estava andando Eu vi um jornal lá na Folha de São Paulo Salão das Duas Rodas, no Palácio das Convenções do AIMB Falei, pô, legal, isso aí podia ser legal para me dar um... Fazer uns contatos, exatamente Só que eu não tinha nem dinheiro, estava sem dinheiro Eu estava com 2 dólares, fui no amigo meu da Pastel Caseiro, lá no Luiz Falei, Luiz, compra meus dólares aqui, mas depois eu vim buscar, não gasta não E peguei o dinheiro, peguei o trem e fui lá para o Palácio das Convenções do AIMB Chegando lá, já me animei, tudo que eu amava estava ali, as bicicletas, os lançamentos Aí tinha um correspondente norte-americano, o Bill Prezada, conversando com os caras E eu comecei a conversar com ele, né? Pô, eu também sou do mountain bike e tal E teve uma atração legal, sabe, assim, falando a mesma língua do mountain bike E aí ele me falou, falou, olha, eu sou amigo da Renata Falei, eu também sou amigo Bom, a Renata está ali, nós estamos indo para Brasília para falar com o presidente Você não quer ir junto? Putz, cara, eu falei, estou dentro, para já A hora que ela me viu, Cesário, puxa, que legal Que era Cesário, ela me chama de Cesário, né? Cesário, nossa, que legal Putz, quando eu vi, a gente estava indo, vamos para Brasília Eu, Leandro, presidente para a Renata, no projeto, saímos lá da Jusceline Kubitschek Com a Faria Lima Então, uma saída promocional Toda a mídia eletrônica estava lá na época Que era a Rede Manchete, Globo Toda a mídia estava lá divulgando a nossa saída Para o encontro, para ser recebido pelo presidente da República Pelo presidente da República, exatamente E aí nós fomos para Paraty O Paulo da Sampa Baques nos levou até Paraty E de Paraty a gente saiu lá do nível zero, né? No nível do mar, saímos de Paraty Ficamos lá na casa do Amir Klink, amigo da Renata Falzone Nos hospedamos lá E fizemos Paraty, Cunha E tinha as etapas a serem cumpridas E chegamos em Brasília Depois de 1.500 quilômetros pedalados Chegamos em Brasília Quando nós fizemos Paraty, Cunha Chegamos em Cunha A Renata Falzone, no orelhão, confirmou com o presidente da República Que ele ia, estava reconfirmado que ele ia receber a gente Ó, tem esse momento aí, ó Coloca aí Legal Chegaram Fernando Henrique, tô vendo Coloca a cena aí, produção Ganhou uma bicicletinha aqui e tal Mas qual era a pauta? Vocês estavam comemorando uma conquista, né, Marquinhos? Exatamente, foi uma conquista E ela surgiu assim O motivo até dessa... Isso chama-se... Virou uma campanha Virou a campanha Bicicleta Brasil, Pedalar é um Direito O que acontece? A Renata, por ser formadora de opinião De ter esse ciclo de ativismo Ela foi entrevistada por algum repórter A memória da minha bandora, não sei Mas entrevistaram ela sobre o código E ela sem ter informação sobre o código Ela não teceu bons elogios Ao código que estava acostumado só com veículo, né? Só com carro, com essas coisas E pediu mais respeito por ali, mas sem ver E aí usaram dessa informação dela Como se fosse se ela estivesse criticando o código Quando ela viu o código Que ele reconduziu o direito do ciclista Conduziu do ciclista o uso da via pública Com prioridade sobre o veículo automotor Ela falou, meu, peraí Aí nós montamos a campanha Bicicleta Brasil Justamente para chamar a atenção De todo o país Do mesmo jeito que teve essa informação Essa notícia dela De que ela não recebia bem o código de trânsito A gente conseguiu reverter tudo isso E mostrar que o código, o Brasil inteiro É, agora, esse código atual Até então, antes desse código A bicicleta era absolutamente ignorada Exatamente, era um brinquedo Desculpa, perdão Mas era um brinquedo E a única placa que tinha no código de trânsito Era uma placa proibida a circulação Hoje não O pessoal não podia andar de bicicleta Só não podia tudo É, era uma uniqueta Ela não tinha o caráter de veículo, né? Não integrava o código A única placa era proibida E com essa conquista em 1998 O que acontece É, nós passamos a ter prioridade Sobre o veículo automotor Diversos artigos do código Não cabe eu enumerar Mas passaram a reconduzir o ciclista O uso da via pública Não teve uma Eu sinto falta, assim Não teve uma campanha educativa à altura Talvez por não dar voto Eu dizia assim, sabe? Mas se tivéssemos feito uma campanha Desde o início Uma campanha que divulgasse os direitos dos ciclistas Porque todos somos ciclistas em potencial Você está caminhando, você é pedestre Você está no carro, você está motorista Você está pedalando Porque você sabe pedalar O seu filho Se você não sabe pedalar, o seu filho O seu neto vai aprender a pedalar São ciclistas em potencial Então eu acho que faltou E ainda falta, nunca é tarde Uma campanha educativa A Prismatec tem a solução de redução de custo Para o seu condomínio Com segurança, eficiência e economia Portaria remota com completa automação condominal e empresarial A partir de R$ 4.500 Solicite um orçamento Prismatec, uma empresa do Grupo Prisma É, quando a gente fica doente A gente procura o melhor hospital possível Não é mesmo? E com os pets não seria diferente E é por isso que existem os hospitais veterinários da PoliPet Com atendimento 24 horas e profissionais apaixonados pela profissão Lá eles oferecem tudo o que o seu animal precisa Desde exames de rotina até cirurgias e internação É isso aí Pensando em modernidade e carinho com seus pets A gente não pode deixar de lembrar sempre dos hospitais veterinários da PoliPet Acesse o site para mais informações Que lá você vai conhecer toda a estrutura E mais informações importantes sobre a saúde do seu pet Olha só, e mais uma vez eu venho aqui para parabenizar os alunos do Colégio Tomás Agostinho Os alunos e toda a escola, claro E dessa vez são os alunos Pedro Toledo, Alice Takahashi e Luara Paro Olha, eles merecem os parabéns Porque ficaram em primeiro lugar na avaliação nacional A SAEP Que é um simulado para avaliar habilidades de humanas e exatas Esse é o resultado de uma junção de esforços dos alunos E de todos os docentes que fazem parte desse processo de aprendizagem Aí, sucesso que é fruto de uma ótima estrutura e qualidade de ensino Colégio Tomás Agostinho Ensino para toda a vida Música 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 É, eu tenho visto em Mogi Turmas Nos finais de semana Grupos e mais grupos De ciclistas O que tem a ver Esses grupos hoje em dia Com o mountain bike É a mesma coisa Faz uma radiografia Você que é ligado no assunto Quem são essas pessoas que a gente vê Circulando por Mogi Hoje em dia Parece que voltou É, hoje A vontade de andar de bicicleta Isso, hoje assim Acho que nunca parou Acho que com a tecnologia E foi aprimorando essa necessidade De você ter uma sadia qualidade de vida E você A bicicleta foi um dos veículos que proporciona isso E muitos grupos Hoje, para você ter uma ideia A cidade chega a receber 400 ciclistas Aproximadamente mais Até de 400 ciclistas aos finais de semana Pois hoje vem ciclistas de Guarulho Do Grande ABC De São Paulo Vem Eles colocam a bicicleta Você fica ali na estação dos estudantes Aqui No final de semana Você vê grupos chegando E chegando bicicletas Porque E aí você não podia Não tinha direito nenhum De se usar Com exceção do vagão de turismo Que tinha Que você trazia bicicleta Hoje não Hoje até a pandemia Acabou proporcionando isso De você poder utilizar a bicicleta E transportar ela no trem Então São diversos grupos Hoje Grupo de fora Cerca de 400 pessoas Aqui na cidade Tem mais Uns 50 grupos Mais uns 50 grupos Que eu digo assim Grupos organizados Que são grupos de amigos Mas com uniforme Com camiseta E outros grupos ainda mais organizados Aqui na cidade Hoje a gente A gente tem um grupo É um ponto de informação Até para a Secretaria de Transportes Aqui Nós montamos o coletivo É um grupo Com alguns 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 Grupos de ciclistas Que Dão As opiniões ali E acabam auxiliando A Secretaria Mas hoje a cidade É o que você falou Tem muita gente Sinto que está precisando Reorganizar isso aí E fazer disso Um movimento Que proporcione Visibilidade Até para a cidade Para receber turistas Porque hoje tem condições Não é? Exatamente De abrigar Esse pessoal Mas ainda está um pouco cru Será que o poder público Já se atentou para isso? É Eu digo assim Em relação Ciclovia Ciclofaixa Depois do código de trânsito Todas as novas obras Elas têm que conduzir Um espaço com segurança Para o veículo de propulsão humana Só que seguiu De uma forma Desorganizada Nós vamos fazer Esse trecho aqui Ficou meio puxadinho Exatamente Ela não liga Nenhum lugar a lugar nenhum Sabe alguma coisa assim? Não sei se seria esse termo Mas chega uma hora Que ela termina E ela fala Mas acabou aqui Aí continua Aqui é visível Teve um tempo Até depois de estar militando Disso Deixou fotografar Falei Olha aqui Acabou a ciclovia Toda bonita Toda linda Ela acaba Por quê? Porque a verba Acabou da prefeitura E era tantos metros Então ela acaba aqui E continua no mato Aqui é visivelmente Aqui A gente consegue visualizar aqui Mas hoje dizem que tem Eu não sei Aproximadamente Mas 60 quilômetros De ciclovia Ciclofax Do espaço exclusivo Para o ciclista Mas não tem uma campanha educativa Eu não estou Eu agradeço Porque perto do que a gente tinha antes Hoje a gente está no paraíso Só que ainda Tem muito a evoluir Tem as gestões ainda pela frente Tem a gestão atual E as gestões pela frente Mas para organizar tudo isso Tanto é Na parte do mountain bike Para recepcionar o ciclista A gente fica com essa ideia Do turismo rural Nós temos um projeto Que na gestão anterior E foi suprimido agora Mas está pronto De ir das trilhas sinalizadas A sinalização das trilhas E isso De ter que Só não se perder Igual você se perdeu lá Em Campos do Jordão É verdade É importante a sinalização Hoje a tecnologia propicia muita coisa Para os treinos Para você ter uma forma orientada É uma outra coisa Tipo assim Você fala Você viu o esporte antes e hoje É um outro esporte Mas as bicicletas evoluíram também As bicicletas evoluíram demais Mas as primeiras Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada nas primeiras Está aí produção? Você trouxe? Olha só 1900 Ah essa daqui Essa aqui Para quem vê Essa é o xodó Na verdade quando eu recebi Essa bicicleta Foi quando Né Diogo Fui campeão americano Campeão mundial de mountain bike Aí fizeram essa Specialized Stampede Ampertin Na época Eu substituí algumas peças Que eu não consegui mais a reposição Mas essa é uma bicicleta de 1991 Era o início do mountain bike De quanto se alinhava para as provas Era A coqueluche Aliás Aliás Quantas bicicletas você tem guardado? Olha hoje Tenho 13 Tenho 16 Olha aí Olha aí Ai 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 O grande Leandro Vem para a cruzalinha de chegada Vem da experiência Vem da Para por aí Então Eu tenho Eu não desfiz das minhas bicicletas Sabe algumas Eu acabei trocando Substituindo Tenho hoje 13 Tenho 13 guardados Tenho umas 16 17 mountain bikes Mas hoje em dia Hoje em dia Eu tenho bicicletas De 70 mil reais 70 mil 120 mil reais Uma mountain bike Só que ela Vamos treinar A marcha dessa Eu mudo sozinho Mudo aqui pelos cabos de aço Que faz esse sistema de mudança O banco Se eu precisar Eu paro Desço E abaixo o banco Mas as bicicletas hoje A tecnologia de hoje É uma É para você ver Para você dividir Esse 120 mil reais E 70 mil reais Uma bicicleta É um equipamento Extremamente De qualidade É carbono Tem os Câmbio de bluetooth Não tem mais Não tem mais cabo de aço Você carrega lá O seu câmbio Bluetooth Tem os Os canotes retrato Canotes do banco retrato Você está andando Com a sua mountain bike Eu quero abaixar o banco Ela abaixa Ele levanta Ele te dá o total conforto Para você Se divertir Então Para todos os boos Mas eu ainda sou Um conservador disso Eu me encaixo muito bem Na geometria dessa bicicleta E me faz lembrar Me faz lembrar A minha fase de competidor Levanta o som aí Para o Marquinho Cesário A minha fase de competidor Eu vou te dar o final do E eu vou te dar o final do